Olá! Hoje eu vou testar todos os corretores da minha coleção. Antes de mais não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e apertar o sininho e também de seguir no meu Instagram como Lauren underscore Vlad Bathory. Hoje vou testar então com vocês corretores. Queria fazer um vídeo assim mais calminho, mais relaxado e tudo mais. Não tenho andado no mood de fazer muito make-up e tudo mais. Mas certas coisas pessoais estão a acontecer na minha vida e não têm a ver nada com o vírus. Estejam descansados e não é comigo propriamente também. Eu estou meio que a fazer este vídeo como terapia basicamente. Para me sentir melhor, para me sentir mais relaxado e que sim estou a falar com vocês. Que vocês estão a ser a minha companhia também. Mesmo que eu esteja a falar com uma câmera. Eu também não quero que seja um vídeo negativo, nem energia negativa, nem quero passar essa energia para vocês. Estou aos poucos a começar e a recomeçar a fazer umas coisinhas ou outras para também fazer-me bem à minha mente. Eu vou deixar aqui o nome da youtuber Alexandra Noel. Acho que eu estou a dizer bem o nome dela. Se não aparece aqui o nome, aparece a foto dela, aparece a informaçãozinha toda. Eu vou deixar os vídeos também dela aqui em baixo. Eu gosto muito, muito, tenho gostado muito de ver os vídeos de todos dela. E principalmente gosto imenso de ver os vídeos dela que ela testa corretores. Mas eu tive a ideia. Por que não testar os meus corretores da minha coleção toda? E ver qual deles é que é melhor, quais aqueles é que eu não gosto, quais é que até podem acabar hoje no lixo? Quem sabe algum corretor vá para o lixo? Não sei. Pessoal, então vamos lá então começar com este testar de corretores. E pronto pessoal, estamos up close and personal como sempre. Tenho aqui 8, 3, 6, 7, 8. Ok, temos aqui 8 corretores para testar. Vamos já começar pelo primeiro. Eu tenho aqui este da Catrice, que é o Liquid Camouflage High Coverage Concealer, que dura 12 horas e ele tem cobertura alta. Este aqui é na cor 005 Light Natural. Este corretor eu tenho que vos dizer já uma coisa, eu amo este corretor de paixão e tenho que vos dizer que este é um dos melhores corretores do mercado. E só custa apenas 3,99€, 4€ mais ou menos. Pronto, já vos estou a dar um review. Ainda temos muitos outros também para testar, ver se eles chegam aos pés deste. O que é que eu gosto também de usar para espalhar os corretores? É uma esponja. Vocês gostam de pincel? Usem pincel. Fica ao vosso critério. Vou começar então com este lado. E lá está. O meu segredo é não aplicar muito corretor. Eu sei que muita gente gosta de fazer aquele corretor todo enorme até aqui abaixo. Um bocadinho aqui nesta covilha também. E aqui nesta parte de fora que eu tenho esta parte muito vermelhinha, percebem? Ao colocar camadas grosseiras de corretor, vai ser pior, principalmente se vocês têm linhas de expressão. Vocês tendo ou não, elas vão aparecer ainda mais e vão aparentar mais que vocês colocarem aqueles camadões de corretor. Portanto, eu vou espalhar até o meu esponjinho. E um dos segredos também é deixar um segundinho de ele assentar na pele por si, porque ele vai dar ainda mais cobertura. Ou seja, é melhor porque assim vocês não vão ter que acrescentar mais corretor. Estão a ver só este bocadinho a diferença que ele faz? Ai pessoal, este corretor, este corretor. Estão a ver a diferença? E ela tem uma textura muito fininha, muito fácil de trabalhar e espalhar. Vocês podem usar o vosso dedo também, que não há problema nenhum, by the way. Eu vou até dar uma espalhada. Eu quero este corretor da Catrice em base, porque este corretor em base vai ser a melhor base do mercado. No joke, pele oleosa, pele seca, pele escamada, pele com peles secas, é um dos melhores corretores que vocês podem usar em qualquer tipo de pele. Pronto, agora vocês vão ver com outro corretor e com este corretor para vocês verem a diferença de também coberturas, tem corretores aqui que têm mais cobertura que este, mas não tem um acabamento talvez tão bonito como este. E vamos para o corretor a seguir. Can't Stop, Won't Stop, da NYX. Este aqui é na cor Fair. Eu sempre tive um pé atrás com este corretor, nunca gostei muito dele, mas hoje vamos ver se ele é bom ou não. Um pouquinho aqui nesta zona, começar por espalhar então este corretor. Hum, ele espalhou muito bem, porque lá está porquê? Porque eu apliquei pouco a quantidade. Mas se vocês forem a ver, eu acho que este lado está muito mais bem coberto que este. Este aqui, para acaso, até tem, este da NYX, para acaso, até tem uma boa cobertura. Apesar que a textura deste corretor não é tão flawless e tão smooth como este da Catrice. Eu vou fazer uma camadinha a mais, somente aqui, só para ver o que é que acontece. A textura deste corretor, ela até que meio que separa. Se vocês forem a ver, ela está meio que separada ali. Estão a ver? Eu queria meio que com aquela textura seca. Não gostei. Continuo a não gostar deste corretor da NYX. Eu vou utilizar estas toalhetazinhas. Eu não gosto muito de toalhitas para desmaquilhar, mas para vídeo é o que dá mais jeito. E também estas toalhetas para cada tendência são nada a mais. São as Micellar Cleansing Wipes for Dry and Sensitive Skin, da Be Beauty Care, que é da marca do PING12. A seguir tenho este Makeup Revolution, que este aqui são os Conceal and Hydrate Concealers, com acabamento hidratante e mais luminoso, I guess. Este aqui é na cor C3. Então ele é assim. Está, como eu sempre tenho feito, de focar onde eu preciso. Este corretor eu tenho usado muito para fazer base de sombras, que eu costumo muito utilizar. Mas ele com o corretor sozinho eu nunca apreciei muito. Mas vamos testar quando deve ser, by the way. Então agora estou a espalhar. Ele de cobertura tem uma cobertura muito boa. Isso é verdade. Tem uma cobertura excelente. Ok. Por acaso até nem está nada... Uau! Ok. Acho que descobri agora um corretor que eu tinha assim um pé e meio atrás também e que afinal não é assim tão mau. Agora vou deixar dele aqui assentar um bocadinho. Vamos então ao outro lado testar o outro corretor, que este aqui é da marca da Primark, que é UPS, do My Perfect Color Ultra Longwear Concealer. E este aqui contém hyaluronic acid na cor porcelain. Ele está um bocadinho partido. Só um bocadinho. Mas pronto, dá para utilizar. Portanto, este corretor, eu tenho as minhas dúvidas. Coloquei aqui nas zonas habituais e agora vou então chumar este lado também. Not bad. Eu não sei. A textura dele não é má, mas ele não tem muita cobertura, pessoal. Ele diz aqui na sua composição que ele é full coverage. Aqui diz que é full coverage, mas ele não é full coverage. Este sim. A textura não é má de todo. Já estou a começar a ter creasing. Este lá para cá ainda não tem muito creasing. Tem aqui a linha, né? Porque eu tenho linha, né? Não sou outro tipo de plástico. Ele, pronto, já está a sentar nas minhas linhas, se vocês forem a ver bem. O da Primark. Tem uma textura mais fininha, o que eu gosto, porque realmente está mais masclado com a minha pele. Ele também já está a começar a fazer um bocadinho de creasing. Agora estou a mexer mais. É normal fazer creasing, by the way. É normal fazer tudo creasing. A diferença é quais é que fazem mais e quais é que fazem menos. E vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Enquanto isso, a minha under eye já está sequinha. Portanto, tenho este corretor, outro corretor da Makeup Revolution. Este aqui eu fiz um vídeo separadamente, que eu posso deixar aqui nos cards, se aparecer. Se não aparecer, pronto. Mas eu tenho um vídeo no canal, by the way. Conceal Undefined Infinite Longwear Concealer. Que ele diz que é crease-proof. Ou seja, que ele não faz creasing. Este aqui é na cor C2.5. Vou ver para vocês verem bem qual é que é. Este aqui realmente tem uma cobertura muito alta. Porque eu já vos posso dizer que eu já fiz o vídeo, não é? Então agora vamos então espelhar com a esponjinha. A cobertura é muito boa. Este lado, tipo... Ai, estou vivo e alegre e contente da vida. Este lado, ai... I want to cry in a f*** room and never see the light of the day. Portanto, yeah. A textura é bastante boa até. Mas o que eu noto é que ele está aqui meio que... A textura está um bocadinho... Vou até com o dedo para ver se melhora. A textura dele em certas partes, pessoalmente se forem partes um bocadinho mais secas, ele vai acumular um pouco mais. Pelo que eu posso ver. Vamos lá ver agora, e vou agora colocar no outro olho o outro corretor e vamos ver se realmente ele é crisp-proof, como ele diz. O que é? Este é o corretor do outro olho. É o Infallible Morthand Concealer da L'Oreal Paris. 324 na cor Oatmeal. Ele tem uma boa fama. Por acaso muita gente fala aí muito bem dele. E não desgosto dele. Mas... Vamos esfumar. Eu gosto muito dos produtos de pele da L'Oreal. São muitas bases. Eu acho que ele é um bocadinho seco. Ele é bastante mate. Mas é assim. Eu acho que ele é muito bom para peles oleosas. Tanto este como este. Mas em termos de textura... Ai pessoal, por acaso eu estou a preferir o da L'Oreal. Aqui esta zona está mais seca que esta. Não está mais... Aqui está mais suave. Mas acho que é crisp-proof, não é? Já está aqui acumulado nas minhas linhas. É assim, não está horrível? Mas a textura... Deixa lá fazer o teste assim de sorrir. É, eu prefiro da L'Oreal. Próximos e últimos corretores. Ao próximo corretor que este aqui é o Liquid Concealer da Primark. Da PS. Que é da marca da Primark. Liquid Concealer Medium Coverage. Da linha My Perfect Color. E este aqui é na cor Porcelain também. As zonas habituais. Ok. E a cobertura é boa. Tem um acabamento mais luminoso e hidratante. By the way. O que eu gosto. Eu gosto de produtos hidratantes. Este é o corretor que mais chegou aos pés da Catrice. É assim, ele não tem a cobertura maior do mundo, mas a textura é muito boa. Ok, já gostei. Então isso já é um bom sinal. Eu prefiro este do que este da Primark. Agora vamos testar no outro olho este aqui, que é o último corretor que eu vou testar. Que é este aqui da High Heart Revolution. Estes são os Heart Breakers. Eu gosto imenso esta embalagem. Olha lá. Com extrato de coco e vitamina C, E, A, B2 e B5. Ok. E este aqui é na cor Biscuit. 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 Nojo! Não pensem em coisas, tá? Vocês deixam de ser porcos. Este corretor é muito escuro. Como é que tem este fundo de laranja? Dá para fazer de color corrector. Ou seja, corretor de cor. Percebem? Olha, descobri uma nova coisa. Eu posso usar este com o meu botão mais alaranjado. Por baixo do meu corretor preferido que eu quero usar nesse dia. Eu não acho que ele cubra totalmente. Eu consigo ainda ver ali. Mas dá para usar para fazer layering. Percebem? Porque ter este tom alaranjado... Vamos voltar a este lado. Assim, ele já acumulou ali um pouco. Agora tirando para baixo. Mas ao estar normal, está super bem. A cobertura é um bocadinho manhosa. Este aqui da Primark. Mas a textura é linda. Eu vou fazer uma cobertura a mais só para... Percebem? E deste lado vou testar por um bocadinho deste por cima para fazer o quê? Estava a dizer que é fazer o layering deste mais alaranjado. Para corrigir a tonalidade. E este para corrigir e dar cor e luminosidade. É daqueles corretores que são bastante... É bom para o dia... Ou seja, corrijo um pouco mais. Ok. É bom para o dia-a-dia. Oh, quem é outro corretor? Opá, é assim. Queria mais textura. E nota ali um bocado. Não sei se gostei muito, afinal. Retiro o que disse. Prefiro sem o layering daquilo. Da High Heart Revolution. Prefiro só assim. Acho que já tenho uma opinião formada de todos os corretores, pessoal. Bora então ver um rundown dos corretores todos. Para ver qual é que é os melhores e os piores. Vamos então aqui ao cais agarrar. Portanto, aqui tem então os meus três corretores favoritos. Que eu testei neste vídeo. E que realmente ao longo deste tempo tenho usado. E deu para ver que realmente estes são os corretores que eu mais gosto da minha coleção. Este é o corretor da Catrice. O Camouflage Concealer. Que este aqui até é Waterproof & Non-Transfer. Que é uma coisa que agora reparei. Que ele é à prova de água e não transfere. Por basicamente 4€. O corretor favorito deles todos. É o meu top, top, top favorite. O porquê deste também ser o meu favorito. Que este é o L'Oreal Morphine Concealer. Ele tem uma cobertura bastante mais alta do que esta Catrice. Pronto, este é o lado mais positivo para as pessoas que gostam de uma boa cobertura alta. Que eu também tenho os meus dias. É assim, não é o meu top, top favorite. Mas é um dos meus favoritos. Tem uma textura suave, bonita. Cobertura bastante alta. Para vocês terem cuidado em não fazer camadas fortes com ele. Porque ele vai começar e ter tendência a que ele fique um bocado craquelado. Mais pesado na pele. Este aqui que é da My Perfect Color. Que é da PS. Da marca da Primark. Que é Liquid Concealer Medium Coverage. Este aqui é muito bom. E é muito parecido com o da Catrice. Portanto, eu recomendo imenso este corretor da Primark. Tenho os que eu estou intermédio com eles. São estes dois. Makeup Revolution. Que este aqui é o Infinite Concealer. E este aqui é o da Revolution Concealer na Hydrate. Este aqui, craquel um pouco nas linhas finas. Acho que é o corretor que mais fez isto de todos eles. E este aqui, por acaso, não tem muito esse problema. Por acaso, como ele é de Chris Prove. Mas ele não é totalmente Chris Prove. Let's be honest and be real. Mas ele realmente tem uma textura até nada má. Mas lá está. Não é dos melhores. E também este não é dos melhores. Mas eles funcionam. A seguir, tenho estes dois. Que está na lista de Not That Great. Este aqui da Heart Revolution. Que é o Heartbreaker's Concealer. Ele não é grande coisa. A textura dele é um bocado parecida com a da NYX. Que separa um bocado. Mas eu prefiro este do que a da NYX. Não tenho uma ideia muito formada dele. Acho que ele não é dos melhores corretores. Não é a forma mais bem conseguida. E tenho este aqui da Primark. Que eu não gosto muito, sinceramente. Gosto da textura ser fininha. Mas eu não gosto o quanto ele não diz que é ser full coverage. E não dá essa full coverage. E a textura dele tem a Laura na casa. Supostamente que devia dar uma textura mais hidratada. Mas mesmo assim ele meio que vê-se que ele acumula em partes de peles secas. E por final o que menos gostei é o da NYX. Can't Stop Won't Stop Concealer. Porque eu acho que a textura dele é muito seca. Ele não cobre direito. Cria espaçamentos de pigmento. Ele não fica uma coisa uniforme. Ele é o que menos gostei. É o meu not favorite at all. E ele está prestes a ir para o listo porque eu não gosto dele. E é isso pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso like se vocês gostaram deste vídeo. E não se esqueçam de subscrever o canal e apertar o sininho. E também não se esqueçam então de me seguir no meu Instagram com Lorde underscore Vlad Bathory. Como também de seguir o Instagram do meu boyfriend. Com todos os links estão aí embaixo nos vossos informações com todas as social medias. E é isso pessoal. Não se esqueçam de assistir o próximo vídeo então. Bye bye. Credo. Que sede. Que sede. Morta.